Eu vou encontrar meu Jesus, que alegria ser Eu vou abraçar meu Jesus, quando Ele voltar Vou para o céu, marchando o gol Não vou perder o céu, estarei pronto quando o meu Jesus voltar Subirei com os meus familiares também Vou abraçar Jesus, será uma festa no céu Falarei do amor de Deus, onde quer que eu ande, falarei deste amor Pra que todos também possam comparecer A festa no céu Não vou perder o céu, estarei pronto quando o meu Jesus voltar Subirei com os meus familiares também Vou abraçar Jesus, será uma festa no céu Cristo já preparou o banquete para nos receber Ele já colocou o enfeite, tudo é lindo, você vai ver Preparado com carinho por Deus Para sempre viveremos ali Não vou perder o céu, estarei pronto quando o meu Jesus voltar Subirei com os meus familiares também Vou abraçar Jesus, será uma festa no céu 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 Uma festa no céu